Bárbara Parada descarta a reconciliação com Miguel Vicente, era a pessoa que o esperava. Bárbara Parada não esconde que está magoada com Miguel Vicente, de quem se separou há uns dias. Ponto. A ex-concorrente do Big Brother vai estar esta quarta-feira, 22 de Fevereiro. Para falar sobre a separação no programa 2 às 10, TVI, à revista TV Guia desta semana. A Nortanha contou que os dois separaram-se quando ela estava no Algarve, foi aí que as coisas correram mal. Uma amiga de Miguel ajudou Bárbara e deu-lhe guarida durante uns dias. Não é uma questão de ele se ter portado mal. Simplesmente não era a pessoa que o esperava, afirmou. Ela conta com o apoio de um psicólogo. Da sua mãe e de Joana Albuquerque. Acho que tive o meu primeiro desgosto de amor a sério. E tinha que passar por isso, desabafou. Não volto para o Miguel mesmo. É irreversível, garantiu.